O mar está para criativos. Os velejadores da Volvo Ocean Race para chegarem até Itajaí passaram por um dos pontos mais difíceis do mundo. Mais pessoas já subiram o Everest do que passaram pelo ponto de Auckland até Itajaí. E mais pessoas já subiram o Everest do que também tiveram a chance de criar diretamente aqui da vila da regata em Itajaí. Vocês estão convidados para a The Creative Race na terça-feira aqui. Mais informações com a Red Hooks Pool. Vem pra cá!